A carteira não fecha, estou sacando mais aqui, acabei de sacar o dinheiro, olha como se eu estivesse filmando a mãe dele pelada né, a mulher faltou querer cheirar meu sapo. Fala pessoal, mais um vídeo começando, último vídeo aqui na Tailândia, estou aqui em Bangkok, no aeroporto, hoje eu vou partir para Bali, vou filmar a chegada lá para vocês, como que é tudo, as primeiras impressões, então acompanha o vídeo até o final, tamo junto. Agora eu estou na parte que eu odeio, de passar nesse negócio aqui, tem que abrir mochila, um inferno, vamos que vamos. Acabei de passar no raio-x, abriram minha mochila, tiraram minhas roupas sujas, a mulher faltou querer cheirar meu saco, mas deu tudo certo. Aí o violão aqui ó, passou também, porque eu não comprei a passagem do violão, que você paga uma taxa a mais, eu não consegui retorno da companhia aérea, eu ia pagar né. Aí o cara não falou nada também, eu falei, ah, então tá bom, vamos entrar agora, daqui a pouco no avião. Para variar, olha o e-mail que eu recebo, atraso no voo, maravilha, mas tudo bem. Estamos entrando aqui no avião agora. Olha a cara do povo, olha a cara do povo. Já estou aqui no avião, a gente vai decolar agora, diretamente para Bali. A Tailândia foi muito boa, mas é hora de conhecer um lugar novo, conhecer gente nova, cultura nova, aprender coisas novas. E vamos ver como vai ser a chegada lá, vou mostrar para vocês como vai ser o dia hoje. E é isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, aperta aí o like no vídeo e assiste aí até o final. Vai ser muito legal. Já era, tchau Bangkok, tchau Tailândia, em breve eu volto, vamos para Bali agora. O avião aqui está lotado de nômade, pessoal, só tem gringo nesse avião. Acho que vai ser muito legal lá em Bali. Apesar de ter sido muito bom aqui em Bangkok também, Bangkok não tanto, mas em Phuket principalmente, na Tailândia sim, foi muito bom. Acabei de chegar em Bali, dormi o voo inteiro, irmão. Porra, olha só. Olha o que eu faço. Pessoal, acabei de chegar em Bali, a imigração aqui é muito chata, muito chata mesmo. Uma putaria para tudo. Eu fui gravar um negócio ali na entrada ali, quando desceu do avião. Uma fila enorme que estava, né? E eu estava assim gravando de boa, foi uns 10 segundos de vídeo. Chegou um policial, já pegou a câmera da minha mão. Foi lá revisar não sei o que, me chamou, fez um monte de perguntas. Até eu explicar para ele, que era para o canal do YouTube, que, enfim. Aí ele me perguntou quanto tempo eu ia ficar, se eu sou do Brasil, não sei o que e tal. Aí cheiras, assim, como se eu estivesse filmando a mãe dele pelada, né? Ele pegou a câmera assim. Mas assim, eu falei, ah, não, desculpa aí, sabia não. E eu não filmei nada demais, só a fila assim por fora. E não tinha nem uma placa avisando que não podia filmar, não podia fazer nada. Aí eu realmente, eu não sabia, né? Aí, lá do outro lado que tinha falando que não podia filmar. Mas, enfim, cheguei em Bali. Finalmente, passei nessa imigração aí, que foi uma putaria. Acabou de assistir um corte do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.